Olá, meus amores! Tudo bem? Hoje, na nossa aulinha, nós vamos fazer arte com as mãos, usando tinta, que eu sei que vocês gostam muito. Nessa aulinha, nós vamos fazer um animalzinho. Que gosta muito de água. Qual animalzinho vocês acham que é? É um animalzinho que não é tão comum para nós aqui no Brasil. Ele se chama Flamingo. Ele tem pernas que parecem um palito, se equilibrando com seu bico bem comprido. Lá vai o Flamingo, todo colorido. Olha, mas que ave fenomenal! Ele tem pernas que parecem um palito, se equilibrando com seu bico bem comprido. Lá vai o Flamingo, todo colorido. Olha, mas que ave fenomenal! Voa sempre em bando, no lago procurando, um peixe de água doce bem gostoso para almoçar. Ele tem pernas que parecem um palito, se equilibrando com seu bico bem comprido. Lá vai o Flamingo, todo colorido. Olha, mas que ave fenomenal! Ele tem pernas que parecem um palito, se equilibrando com seu bico bem comprido. Lá vai o Flamingo, todo colorido. Olha, mas que ave fenomenal! Voa sempre em bando, no lago procurando, um peixe de água doce bem gostoso para almoçar. Dorme sempre em pé, numa perna só, que legal! Parece que no circo ele aprendeu a usar perna de pau. Nós vamos fazer ele com a nossa mãozinha. Para isso, vocês vão pegar o caderninho de desenho de vocês, ou então uma folha de sulfite, como essa da tia aqui. Aí, o que a tia fez? A tia desenhou um rio com plantinhas. Onde os flamingos ficam comendo as plantinhas nos rios, ficam na água, né? Então, hoje nós vamos fazer o Flamingo. Essa ave grande, bonita, né? Vamos fazer com a nossa mãozinha. Então, nós vamos pintar a nossa mão com a cor rosa. Vamos lá? E olha só, a tia já pintou a mão da tia Gracie. E agora a tia vai carimbar aqui o nosso desenho. Como que a gente vai fazer? Nós vamos deixar a mão dessa forma assim, meio que de lado, né? Para que aqui seja a parte, no dedão, seja a parte do bico dele, tá? Então, vamos lá! Olha só, a tia já carimbou aqui. Agora a tia vai dar uma retocada no desenho onde não cobriu bem. E olha só, a tia já carimbou aqui. Agora, nós vamos desenhar as pernas do nosso Flamingo. Então, a tia vai desenhar aqui e vai mostrar para vocês como fica, tá? E o bico também, né? A gente tem que fazer o bico do nosso Flamingo e o olho. E agora a tia está terminando de pintar aqui. Olha só, de fazer as pernas. Como a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer um bico bem na ponta do dedo. E também vai fazer a perninha. Aqui a gente vai fazer as pernas do nosso Flamingo. A tia fez assim. Então, agora é a vez de vocês fazerem o Flamingo de vocês aí com a mãozinha de vocês. A tia já fez o da tia. Depois vocês mandam uma foto para a tia ver como ficou o Flamingo de vocês, tá? Beijo! Tchau!